Fala família, tô aqui na Guimarães Motos, vim deixar a Psyduck ali pra colocar os acessórios Guimarães vai me dar essa força aí também, e aí Jura? Bom dia! Depois a gente tem que fazer o vídeo, você me explicando como é que foi, todo o processo do seu patrocínio aqui, o pessoal tá muito feliz também, todo mundo já conhece você no canal e aí a gente vai fazer o seguinte, eu tô deixando aqui a Psyduck, tô deixando essa vez o Tron aqui pra colocar o suporte do baú, protetor de motor e um cavalete central, beleza? Aí Jura me ofereceu isso aqui ó, a Girit 200 pra não ficar na mão ó, aí já vou fazendo matéria pra vocês, fazendo o test ride e vamos nessa, essa moto aqui tá quanto Jura? Essa moto já tá 12,990, esse valor inclusive tá dando 30% do saldo no cartão Essa moto eu modelou, o nome é a Girit, a marca 5, ela tem escrito aqui Chico, 200 cilindrados 200, mas ela é 160 cilindrados É 163 né? É 163 cilindrados, pra ABS, os pneus já são maiores já, embora eu sou muito, não tenho nada contra aqueles pneus em pequenininho da Bugman, já viajei pra São Paulo 3 vezes de Bugman pra Portarela, mas esse área aqui é 16, é bom? É 16, exatamente, é 12 volts, e a marca 5 hoje é vice-líder de venda em toda a Europa na faixa de 300 cilindrados, então já é uma marca bem conhecida já Beleza, vou fazer o teste, vou fazer o teste ride, vou aproveitar e mostrar depois pro pessoal Quando eu for deixar aqui, eu vou mostrar pro pessoal os detalhes Agora vamos fazer o teste, Jura, obrigado, valeu Aí galera, quem quiser saber um pouco mais, manda o zap, tá aqui Tá aqui na descrição e nessa tarja aqui, tem todas as informações da Guimarães Motos Então é só mandar um zap pros caras, que é 12,990 né Jura? No cartão, né? No cartão? Tem desconto à vista? Tem, zero que sempre tem Assim que é bom, desconto à vista, pessoal, aproveita Divide no cartão, então 12,990, tá? 163 cilindrados, mas aí eu vou falando pra vocês toda a ficha técnica dela Toca! Então pessoal, antes de começar o teste ride, eu quero mostrar a agility pra vocês Fazer esse overview, pra vocês conhecerem melhor a agility Então, ela tem esse porte bem reduzido, é uma moto bem compacta Bem, eu achei bem leve pilotando Vocês vão assistir logo depois dessa apresentação aqui dela E como eu falei, o acabamento muito bonito Principalmente isso aqui, galera, ó Esse bocal do tanque Tá, tipo aviação, bem legal Você tem aqui o porta-treco Com tomada 12 volts Aqui Aqui são os fusíveis, eu acho Eu acho Aqui a tomada 12 volts Porta-treco dá Não dá um celular Não dá Aqui você tem um ganchinho pra colocar a sacola Você tem um bom espaço aqui pra colocar alguma coisa Como eu mostrei no vídeo Vocês vão ver no vídeo, né Velocímetro, marcador de combustível, luzes espia Mas no vídeo vocês vão acompanhar isso melhor Infelizmente ela não tem LED São lâmpadas halógenas Bem bonita Bem bonita mesmo Freio a disco nas duas rodas Uma coisa bem interessante é Aerokeep, tá Aerokeep de série Ela vem com Aerokeep de série, pessoal Aqui O que que é Aerokeep? É o flexível com uma manta Metálica Isso dá mais Precisão no freio Abri aqui o tanque O tanque embaixo do banco O compartimento embaixo do banco Dá um capacete Pequeno Aqui dá mais algumas coisinhas Ferramentas Aqui é o documento Ela vem com esse bauleto aqui, tá 26 litros Dá pra colocar um capacete fechado Lanterna traseira halógena também Aqui você tem A pedaleira pro carona Mas também tem essa base aqui Que dá uma boa fixação No pé Dá uma boa posição no pé Posicionada Aqui do outro lado Aperta aqui Recolhe Cavalete central Descanso lateral E é isso aí Toca o vídeo Vamos lá galera Já tô percebendo algumas coisas aqui Bem interessantes Mas que eu vou falar pra vocês já já Vamos lá 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 Deixa eu mostrar pra vocês Vou baixar um pouquinho pra vocês verem Em detalhes Posição de pilotagem Deixa eu chegar um pouquinho pra trás Bom, deixa eu falar desse banco aqui Esse banco é maravilhoso Muito confortável E aí eu tenho um parâmetro da concorrente Que é a sitcom Esse banco é muito mais confortável Do que a minha Principalmente porque ele não tem aquela divisão No meio, aquela maldita divisão Então eu posso chegar um pouco mais pra trás Então a galera mais alta Dá pra rodar em agility? Na agility 200? Dá Com certeza, eu tenho perna comprida E o banco dessa aqui É como se fosse um banco interiço Ele não tem aquela divisão Incômoda De algumas motos, de algumas scooters Então aqui você não tem esse problema Ela Você chega um corpo Você senta um pouco mais pra trás Tô sentado aqui Praticamente na posição do garupa E tô com a perna bem esticada Os braços também E Fica bem mais confortável Esse banco é bem confortável Viu pessoal? Faz a diferença Viu? Faz a diferença Inclusive é mais confortável Do que o da V-Strom É bem mais Mas também a proposta é diferente Né? Bom, vamos lá Vamos a ficha técnica A moto com 126kg Peso seco É... A Kinko Ela em forma 132 Peso... É... Bruto Ó, seca ali Ó, secão Eu acho que é uma intrudezinha Seca sovaco ali Show de bola É... 126kg Como eu havia falado Peso seco Tanque de 7 litros 12 cavalos e meio 1,3kgfm De torque Painel Velocímetro Marcador de combustível Luzes espia De pisca Ela tem uma luz muito útil Que é um alerta de troca de óleo Ah... No caso A Guimarães aqui Ela programa pra 3 ou 5 mil km E aí ele acende a luz Não é que há um problema Não é isso Ele acende a luz Informando que está no momento De trocar o óleo É bem legal isso Porque você acaba não esquecendo Com essa luz Aqui Hora E odômetro É... Parcial E total Você troca aqui Ciclística dessa motinha aqui Essa escuta É muito leve Eu estou sentindo Aqui na ciclística Muito leve Isso faz uma diferença danada Porque ela tem roda 16 Aro 16 Ela é bem mais alta Do que por exemplo Ah... Uma Lind Ela é bem mais alta Que uma Lind E ela acaba tendo Um jogo de cintura Muito mais interessante No trânsito E mais ágil Agility, né? Ela acaba sendo mais ágil Exatamente porque Ela tem essa roda Aro 16 Além de você Enfrentar aí As ondulações Do terreno Com maior facilidade Também pelo fato De ter essa roda Aro 16 E dar um pouco Mais de segurança, né? Eu achei ela muito leve Muito leve mesmo O meu comparativo São Maxi Scooters Claro Mas É muito leve Outra coisa que eu achei Interessante também É o piso Não achei Achei que tem um espaço Legal aqui Infelizmente Você não tem Uma área Para poder esticar a perna Isso é um ponto negativo Você não tem Como botar a perna Mais em cima O pé mais em cima Não tem Você só tem uma posição mesmo Freio ABS, tá, pessoal? Aqui eu dou um toquinho A moto já está Fazendo a frenagem Você não precisa nem Fazer uma Uma Apertar muito o freio Nada demais Bem Bem suave mesmo Gostei dos retrovisores A altura muito boa Eu estou Eu estou me sentindo Muito levinho Nessa moto Essa moto Ela é muito prática Muito ágil No trânsito Acabei de sair De uma vez Estrônio Eu peguei um engarrafamento Danado aqui hoje E galera É isso que eu sempre falo Se você Aí eu vou falar Para a galera Que tem moto grande Assim como eu Você tem uma moto grande Às vezes não dá Para ir para o trabalho Todo dia Com uma moto gigantesca Então compra uma moto dessa É a melhor coisa Que você faz Você vai ter aí A Kinko Ela informa no site Que ela Ela faz 32 km por litro Eu acredito Que ela faça mais Tá Eu acho que a Kinko Está sendo bem Conservadora Em colocar Essa scooter Com 32 km por litro Eu acho que faz mais Pelo fato De ela ser leve Ela é injetada Tá pessoal É uma scooter Injetada ABS Nos dois canais E A grande praticidade Dessa moto É exatamente Você poder passar Nesses engarrafamentos Sem aperto Então se você Tem uma moto grande Está afim de economizar Quer ter um pouco Mais de potência Essa moto aqui Tem 163 cilindradas O nome é Agility 200 Mas ela tem 163 cilindradas Tá pessoal Mas tem 12 quilos e meio Tem 12 cavalos e meio E 1,3 quilos De torque E a grande virtude É exatamente Essa agilidade No trânsito Ela é muito levinha Ela é muito prática Você vai ter Economia de combustível Isso eu estou falando Para a galera Que tem big Que tem custom Galera que tem moto Para rodar No final de semana Ou viajar E aí você quer ter Economia Praticidade Chegar cedo Rápido no trabalho Sem pegar aquele Engarrafamento chato Uma moto dessa aqui É ideal Além de você ter E aí a qualidade da Kinko A Kinko pessoal É uma marca É uma fabricante De scooters Paioanesa E vende muito Na Europa Vende bastante Tá É bem conhecida Na Europa Para quem acha Que é uma marca nova É uma marca Que não tem Uma boa colocação No mercado Não se engane É só observar aí Os grandes lançamentos Da Kinko Na Eikman 2019 Que é o salão De Milão Que é um dos maiores Salões De motocicleta De motociclismo Do mundo É parâmetro Para o mundo E é o maior Da Europa Eu não vou dizer Que é o maior do mundo Mas é um dos maiores Do mundo E a Kinko Lançou diversas motos Nesse salão E essa aqui Não fica nem um pouco atrás Eu estou gostando muito Da ciclística Dessa Dessa scooter Outra coisa Acabei de passar Por algumas ondulações Eu não estou sentindo Tanto meu diafragma Vocês percebem Quando eu estou rodando Na outra scooter Que eu fico Com uma certa dificuldade Para falar Por causa do diafragma Por causa Do amortecedor Que a outra motocicleta Que eu tenho A outra scooter Ela não copia tão bem Assim o terreno A suspensão Diferente das motos Da Kinko Isso eu já falei No review E test ride Test ride Da Downtown Que o que me impressionou Muito na Downtown Além do acabamento Que eu digo A mesma coisa Da Agility É as suspensões As suspensões Das scooters Da Kinko São muito superiores Elas copiam Muito bem O terreno Muito bem E sem dúvida E eu digo Porque eu já testei Várias scooters Eu acho A suspensão Da Kinko Uma das melhores A gente falando De scooter Porque copia Muito bem O terreno Ela não bate Tanto Vocês estão percebendo Que eu estou Pelotando aqui Passando por várias Ondulações E eu estou falando Normal Agora vamos falar Para o pessoal Que trabalha Você que trabalha Você que quer Uma moto Para trabalho Dá para trabalhar Na Kinko Agility 200 Dá Uma coisa interessante É que ela já vem Com um bauleto De 26 litros Então ela já vem Com esse bauleto Embaixo do banco Dá um capacete aberto E o bauleto Você pode colocar O capacete fechado Ela tem aqui Tomada 12 volts Aqui nessa parte Ela tem um bocal De tanque Belíssimo Está aqui Tipo aviação Eu nunca tinha visto Isso no scooter Primeira vez Depois eu vou mostrar Para vocês O bocal Mas é tipo aviação Estou olhando Para frente A câmera está Para baixo Olha aqui Muito legal Muito legal O acabamento Dessa moto O plástico É de muita qualidade Você percebe Que o plástico O acabamento Dessa moto É outra coisa O lampejador Deixa eu ver Se tem um lampejador Para baixo O lampejador Dela é para baixo Luz alta Buzina E para você Que quer trabalhar Vale a pena? Vale Moto ágil Você vai conseguir Trabalhar com agilidade Economia De combustível As manutenções Não são caras É padrão Câmbio CVT Padrão de qualquer scooter E assim O que eu digo Da minha experiência De scooter É que scooter Não faz Não dá muita dor de cabeça Você tem que trocar O óleo No período certo É muito importante Que você troque o óleo Não deixa passar De trocar o óleo No período certo Você vai ser Você vai ser Agraciado sempre Com um trabalho Magnífico De qualquer scooter As scooters Elas dão muito pouca manutenção Quando feita A manutenção preventiva Correta Gostei muito Do freio Dessa moto Tá muito Muito bom Muito preciso Ela tem Faróis E lanternas traseiras Com lâmpadas halógenas Não tem LED Gostei muito Pessoal Gostei muito Então atende ao público Você que tem uma moto grande Quer ir pro trabalho Quer ter economia Quer ter praticidade Rapidez pra chegar No trabalho Deslocamento urbano Comprar um pãozinho Não quer ir de Hayabusa Comprar pão Vai de Agility Você quer trabalhar Quer trabalhar de entrega Quer trabalhar de mototáxi Motofrete Vale a pena O preço tá bom 12.990 Entre em contato com a Guimarães Tá aqui ó Na descrição E aqui na tarja Entre em contato com o pessoal Tem desconto à vista Tem forma de pagamento facilitada Entre em contato com o pessoal O inscrito meu Tem desconto Entre em contato Como o Jura falou O pessoal da Guimarães É de jogo Faz negócio E essa escuta é aqui Eu gosto muito da Kinko Pessoal Gosto muito da Kinko E o que eu sempre deixo O que eu ressalto na Kinko É qualidade Conforto Principalmente nas suspensões E no banco Conforto e o acabamento É sempre de excelência Deixa aqui seu comentário Sua dúvida Entre em contato Manda um zap Pro pessoal da Guimarães Beijo pra vocês E até amanhã Valeu